E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais E hoje vamos aprender como ter comida infinita no jogo Pau World É o seguinte, tem gente que comenta comigo assim Drak, o que eu faço para poder assim meus paus não ficarem com fome? Porque esse pau ele come demais, ou se não sempre falta comida no meu acampamento E eu não entendo porque o pessoal tem essa dúvida Porque uma coisa que eu desde o começo do jogo nunca tive problema Foi faltar comida, tanto para meu personagem quanto para o meu acampamento Mas vamos lá, como é que eu faço para não faltar comida de forma alguma No meu acampamento e com o meu personagem? Eu aconselho você estar no mínimo no nível 17 Porque você vai liberar a panela e a plantação de trigo e também a moenda Vamos lá, você precisa primeiramente ter um pau que plante nas fazendas Outro para regar, outro para colher, outro para transportar e outro para acender fogo É o seguinte, no meu caso eu estou muito avançado e não é necessário que você siga tudo igual como está no meu Mas vamos lá, eu tenho aqui ao todo 5 fazendas 2 de trigo e 3 de frutinha Lembrando que frutinha você libera no nível 5 Trigo você libera no nível 15 E aí eu coloquei aqui ó, 1, 2, 3 de frutinha e 2 de trigo E aí galera, o que é que eu faço? Qual é a comida que geralmente eu coloco para os paus? Assim, por padrão, aqui ó, olha o tanto de frutinha que eu tenho aqui Só no seixo de ração dos paus Eu tenho aqui ao todo, deixa eu juntar isso aqui para ver se dá certo Dá não, não está demais Eu tenho 9.998 mais 3.407 frutinhas Ou seja, mais de 13.000 frutinhas Fora leite, ovo e trigo E assim, geralmente você pode dar apenas frutinhas Só que eu gosto de oferecer para a comida para os meus paus O pão com geleia Porque na minha opinião, dentre todas as possibilidades de comida disponíveis no jogo A mais fácil de farmar E que ao mesmo tempo, seja bem nutritivo E aumenta a sanidade Seria pão com geleia Ah Drac, no meu acampamento eu só coloco frutinha, dá certo? Dá, no meu caso deu até demais Só que as frutinhas não aumentam a sanidade E assim, pode aumentar a chance de deixar os paus doente Ou estressado, ou com depressão, entendeu? Então vamos lá, quais são os paus que eu utilizo? Eu utilizo primeiramente a Lailin Por que a Lailin? Porque olha só, ela tem nível 4 de plantio 2 de colheita E 3 de trabalho manual Lembrando que a Lailin, ela fica lá em cima Na segunda ilha proibida No canto superior direito Bem aqui, ó E também você consegue através de fusão Ou seja, botando os paus para acasalarem Com estas combinações agora que você está vendo na tela E aí eu tenho também o Azurobe Por que Azurobe? Porque ele tem nível 3 de regar Assim, você pode utilizar o Yormontide que é muito melhor Só que na atual versão do jogo Os paus muito grandes estão bugando no mapa Eles ficam presos na parede com muita facilidade E aí tem hora que você não vai estar nada goando as plantas Mas por que o Yormontide está preso em algum canto Por isso que o Azurobe, como é menor, eu prefiro ele para goar Ou no caso, regar Lembrando que o Azurobe, ele fica lá no cantinho inferior do mapa Na primeira ilha proibida E também pode ser adquirido com estas combinações de fusão Ah, e sem falar que o Azurobe também é um chefe Que fica bem aqui no meio desse rio Aqui ó, nível 17 Ele é bem fraquinho e é muito bom Para transportar as comidas Eu utilizo o Anubis Porque ele é muito rápido Apesar de ter só nível 2 de transporte Mas ele é muito rápido O Anubis já fez um vídeo ensinando Como é que consegue ele através de fusão Mas, são estas combinações que você está vendo agora na tela Só que caso você queira também Você pode capturá-lo Já que ele é um chefe Que fica bem aqui neste deserto Bem aqui ó Só que ele é muito forte É nível 47 É melhor através de fusão mesmo Com estas combinações que você está vendo agora na tela Inclusive, bem perto das plantações Eu já coloco uma caixinha aqui perto Para não ficar muito distante, entendeu? Para assim ficar bem aqui perto Inclusive na própria ração Eu deixo aqui perto Fazenda Porque assim eles já levam direto para a ração Ou direto para a caixinha E para acender fogo O melhor é o Yormutide Ignis Só que ele tem o mesmo problema do Yormutide Que é o que? Ele está bugando nos cantos Não sei se tem aqui algum preso Acho que não Até o momento não Mas é muito comum eles ficarem presos nas montanhas Nas paredes Entre alguma coisa, entendeu? É muito fácil ficar bugando É por isso que caso você não queira Você pode substituir o Yormutide Ignis Por um Suzaku O Suzaku é nível 3 de acender fogo É menor que o Yormutide Mas onde você consegue ele? Ele está disponível em toda esta parte do mapa De deserto Bem aqui no deserto No topo do mapa Pronto galera Só em fazer isso vai automatizar muita coisa Você vai farmar muita frutinha E muito trigo Por que? Porque as frutinhas aqui ó Como são 3 é muito rápido Aí ó A Lailin vai plantar O Azurobi ou o Yormutide vão regar Aí a própria Lailin vai colher Os Anubis vão transportar para o saquinho de ração Ou para a caixa Enfim Aí você vai ter já frutinha infinita Praticamente Só que Não só isso Como eu falei Eu gosto de torrada Porque ela também aumenta a sanidade E tem maior valor nutricional Então Você vai fazer Uma moenda Está bem aqui ó Tem uma moenda E aí essa moenda Que você libera também No nível 15 Está aqui ó Nível 15 Você pode transformar Trigo Em farinha de trigo Olha que legal E aí pessoal Eu pegando aqui ó Através do próprio Yormutide Ou do Azurobi Porque tem que aguar isso aqui ó No caso tem que regar E aí regando Ele gira a moenda Para assim fazer a farinha de trigo E aí eu com toda essa farinha de trigo Posso fazer o que? Olha só Eu posso vir aqui no fogão elétrico Mas lembrando que não é obrigado Ser um fogão elétrico Pode ser a panela normal Que você libera no nível 17 E aí nessa panela Você vem aqui Aí coloca a receita chamada Pão com geleia E aí esse pão com geleia pessoal Ele só gasta duas frutinhas E um saquinho de farinha de trigo E só com uma hora Farmando frutinha e farinha de trigo Com certeza você vai ter um monte de frutinha E um monte de farinha de trigo Nesse caso aqui Eu posso vir aqui E colocar para fazer ó Eu posso fazer ao todo 329 pão com geleia E pronto É só esperar o Suzaku Ou Yormutide Ignis Vem aqui acender Pronto Tá aqui ó Tá acendendo E pronto galera Tá aqui ó Eu tenho um monte de torrada E eu posso deixar comigo Ou posso vir aqui ó Na minha geladeira A minha geladeira é pequenininha Mas eu posso deixar aqui acumulando Ó Eu já tinha 129 guardado Agora eu vou colocar mais Vou dividir na metade aqui Pronto ó E também eu posso fazer o seguinte Eu posso vir aqui no saco de ração Ou no caso só no cesto de ração E aí eu tiro todas as comidas Caso eu queira Mas não vou fazer isso E aí eu deixaria só o pão com geleia Ou seja Eu deixaria assim Porque eles vão comer só o pão com geleia E assim vai aumentar a sanidade deles É muito bom para a saúde deles E assim não ficarem doentes Eu sei que tem receitas melhores Com maior valor nutricional Melhorar o rendimento do pau Ou seja Dendo mais ataque Mais defesa Melhorando a qualidade de trabalho deles Mas o foco do vídeo Como eu falei É apenas deixar com comida infinita Para eles não passarem fome A mais rápida Mais fácil E também que aumenta bastante O valor de saciedade do pau É o pão com geleia Então tá aí pessoal Qualquer dúvida Mande nos comentários Se gostou do vídeo Clique em gostei aqui embaixo E é claro Inscreva-se no canal Drak Tutoriais Para ver mais dicas do pau world Como esta Então até a próxima E falou